Então fala pro papai uma coisa O que? O que você achou da peça do papai? Engaçada Por que? Baguela, você era muito engaçada O que o papai fazia? Coisas engaçadas O que eu contava? Piadas Só piadas? Pra mim ser guedos É, você gostou de atuar com o papai? Gostei Dá um tchau pra câmera Tchau pra câmera